E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Mano Instalador, trazendo mais um vídeo pra vocês aí, como vocês sabem, vídeo no meu canal toda quarta, toda sexta e todo domingo às oito e meia da noite tem conteúdo novo pra vocês. Vamos lá! Esse vídeo aqui é destinado pra aquelas pessoas que gostam de assistir o YouTube, gostam de assistir o canal, vamos dizer, se você gosta de assistir o meu canal, você pode colocar ele lá também, que eu vou fazer aqui, mas se você gosta de assistir aquele canal infantil, às vezes sua criança aí na sua casa, ou você gosta de música, o que seja, você pode editar e deixar esse canal na frente da televisão, pra você não ficar procurando, entrando primeiro no YouTube pra depois digitar, procurar, tá? Tudo bem que a gente tá falando de um televisor que tem o controle médico, o controle que faz isso aqui, tem o analógico, você pode falar com o controle também, é esse controle aqui, você pode apertar aqui e falar também, ele vai te atender, mas vamos lá, eu quero editar um canal do YouTube e deixar na frente da minha televisão, então o que você vai fazer? Tá vendo esse botãozinho aqui da casinha? Você vai apertar, ó, apertou, você põe pro lado aqui, ó, eu já coloquei o canal, o meu canal, né, vamos dizer assim, aqui na frente, tá? Eu vou tirar ele pra poder mostrar pra vocês e colocar de novo aqui pra vocês darem uma olhada e ver como é que funciona, ó, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo que tem esse lápis aqui, ó, tem um lapizinho aqui, ó, tem uma catraca não, você vai no lápis, tá? O lápis você pode fazer edição inteligente, eu já ensinei aí no canal, mas vamos adicionar o canal do YouTube, você vem aqui, ó, adicionar canal do YouTube, quando você vem aqui, você vai digitar o nome do canal que você quer procurar, tá? Que você quer colocar lá na frente, seja o canal que você quiser, tá? Eu já deixo a dica aí, tá? Se quiser colocar o meu canal ali também, tá bom? Pra ver as dicas aí, excelente, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, tô digitando aqui, o canal, meu canal tem um nome meio grande, né, então vai demorar aí um pouquinho, mas vamos lá, ó, se quiser adiantar o vídeo aí também, não precisa não, aguarda aí que já vai começar. Ó, você digita aqui o nome do canal que você quiser, tá? Não importa o canal que seja, você coloca lá, é um canal infantil? Coloca, é um canal de música? Você pode colocar, ó, digitei aqui, certo? Ó lá, tá vendo? Buscando resultados, tá ali, buscando embaixo, tá? O que que você vai fazer? Tá vendo que ele buscou vários canais aqui? Ó, se eu descer aqui, ele já vai puxar, tá vendo o bonequinho ali, o logo, já aparece a imagem do canal que vocês querem, é... Colocar ali, né, que vocês buscam todo dia, dá pra vocês colocarem ele. Se eu descer em qualquer canal aqui, ó, antenatos, tem oito inscritos, oito assinaturas, ó, tá ali no canal do cara e tal, mas eu vou no meu canal aqui, ó, vou adicionar o meu canal, porque também eles não vão dar spoiler, não vão dar spoiler do canal dos outros, né? E também não vão pedir direitos autorais meus, né? É inadmissível isso, né? Eles vão aceitar que eu esteja fazendo vídeo do meu canal, vamos lá. Ó, cliquei em cima, vai aparecer ali, tá vendo? Já aparece na frente da televisão. Aí eu coloco onde eu quiser, tá? Eu posso colocar aqui na frente, ó. Por exemplo, é um canal infantil, seu filho assiste, você coloca aqui na frente, é só apertar o retorno, ó, já fica fixado ali. Aí o que acontece? Ah, eu quero entrar no canal. Quando você para em cima do canal, ele já vai mostrar pra você o conteúdo, ó, clicou em cima, ó, ele vai mostrar o conteúdo que tem no canal, ó, aí você já assiste o conteúdo que tá no canal. Ou então, ele vai entrar no YouTube, tá vendo, ó, entrando, por que ele tá entrando no YouTube? Porque ele tá entrando no canal que você selecionou, ó, ele vai entrar lá, ó, já mostra tudo que tem aqui no canal, ó, colocar um vídeo aqui pra rodar, tá? Mas desde já, eu agradeço todo mundo que assistiu, tá? Compartilhe os vídeos. Muito obrigado aos quase 5 mil inscritos, valeu? E até o próximo vídeo. Muito obrigado mesmo e 8h30 da noite, toda quarta, toda sexta e todo domingo tem conteúdo novo pra vocês. Valeu!